O Zain Boltz corre atrás de um prejuízo de 64 milhões de reais perdido em golpe. O ex-velocista Zain Boltz, oito vezes campeão olímpico em prova de velocidade, terá de correr atrás de um prejuízo de 64 milhões de reais após tomar um golpe. O recordista mundial afirma que mais de 12,7 milhões de dólares desapareceram de sua conta bancária. Os investimentos foram feitos da empresa Stocks & Securities SSL, sediada em Kingston e focada em administração de patrimônio. O Zain Boltz corre atrás de um prejuízo de 64 milhões de reais perdido em golpe. O Zain Boltz teve dinheiro de aposentadoria roubado em caso que mobiliza principais autoridades jamaicanas. O roubo está na casa dos 13 milhões de dólares. É uma grande decepção e esperamos que o assunto seja resolvido de forma que o Sr. Boltz recupere seu dinheiro e possa viver em paz. Afirmou o advogado de O Zain, Linton Gordon. Em entrevista a Riltz, o representante disse que a quantia servia para financiar a aposentadoria do corredor. O ex-atleta fez um comentário enigmático em suas redes sociais. Em um mundo de mentiras, onde está a verdade? O mal da história tem a raiz. Dinheiro respondeu. Veja os tweets. Mobilização Geral A Stock and Securities, SSL, afirmou que o sumiço dinheiro foi causado por um ex-funcionário que teria fraudado a segurança da empresa e roubado a verba em questão. O caso está sendo investigado pela Força Policial da Jamaica e causou comoção das autoridades. Afinal, Boltz é considerado o maior exputista da história do país, junto de Bob Marley, o maior ídolo da nação caribenha. O ministro das Finanças, Nigel K. Kim, afirmou que a empresa responsável cometeu uma fraude alarmante e perversa e que as entidades jabacanas levariam todos os prestadores à justiça.